Bom, pessoal, então hoje a gente vai bater um papo. Coloquem presente, por favor, para registrar a presença, isso, muito bem. A gente vai fazer uma aula que, na verdade, bom, essa é a aula que precede a segunda prova, né, que vai ser na quinta-feira. Então, basicamente, é uma aula para tirar dúvidas da matéria, também se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, uma dúvida coletiva a respeito da prova, a gente pode também, sem dúvida alguma, comentar, tá bom? Apesar de que vocês já fizeram a primeira, vai ser nos modos da segunda, vai ser nos modos da primeira, né? E é isso, né? Então, não é exatamente uma aula, né? Eu pretendo tirar dúvidas caso elas existam, né? Ok? Então, vamos começar dessa forma, né? Vamos esperar o pessoal terminar aí de... de registrar a presença. E a gente já abre para perguntas, né? Vocês podem abrir o microfone para perguntar, né? Não fiquem acanhados, né? Como também podem utilizar o chat, como sempre, né? Tá ok? Então é isso, né, gente? A gente vai ter essa prova na quinta, onde cai o segundo módulo do curso, né? Que é a análise integral das leis de conservação. Conservação da massa, conservação da quantidade de movimento e conservação da energia, né? Para vocês terem uma ideia de como é que são os exercícios, né? Vocês têm as listas, né? Que estão no site. Aqui a gente tem o... Posso, inclusive, compartilhar a minha tela? Só um segundo. Então, como eu estava dizendo, né? Aqui a gente tem o nosso... O site aqui do curso, né? Em todas essas listas aqui, vocês têm exercícios, né? Que dão uma ideia, né? Do tipo de exercício que cai na prova nesse tema, né? Por exemplo, aqui na lista 5, tem uma gama aqui de exercícios, né? De conservação da massa, quantidade de movimento e energia que vocês podem utilizar como referência, tá? Para o que vai cair na prova. A prova vai ser, de novo, uma prova com consulta, né? Individual. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Teria alguma dúvida a respeito de algum exercício? A respeito da prova, né? Desde que sejam perguntas que concernem toda a turma, né? Fiquem à vontade para perguntar. Como eu já disse, não há matéria nova, né? Hoje, né? A gente já viu toda a matéria que vai cair na prova 2, né? É só uma questão da gente revisar alguma coisa, caso vocês tenham essa necessidade, alguma curiosidade, né? Alguma dúvida, realmente. Olha, Tainan, linhas de energia, linhas piezométricas, eu não utilizo, eu não cobro isso, tá? Na minha prova. Linha de energia e linha piezométrica se utiliza principalmente na engenharia civil, tá? Nem tanto na engenharia mecânica. Porém, eu acho que é interessante apresentar no curso, como eu fiz, né? Apenas para vocês terem uma ideia para vocês verem, né? Eu acho que é intuitivo, eu acho que é interessante vocês verem que você consegue representar, né? Um sistema dinâmico, né? Em termos de carga, né? Em termos de cargas, né? No papel, né? É só por isso que eu apresento na minha aula, tá? Eu não cobro isso em prova, tá bom? É apenas uma ferramenta didática, pra mim, tá? Se fosse um curso de engenharia civil, da parte hidráulica, né? Aí sim, isso cairia. Mas na engenharia mecânica, a gente não costuma cobrar isso, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a matéria? Eu tô com a... Eu tô com as... As aulas aqui abertas, né? Vocês podem questionar algum exercício, se quiserem perguntar alguma coisa sobre algum exercício das listas, né? Fiquem à vontade. Soltou do ouvidos, tá? Se alguém quiser abrir o microfone, comentar alguma coisa, tá bom? Fiquem à vontade. É, boa pergunta. Se a gente for... Deixa eu abrir aqui, né? Eu imagino que você se refere a esse termo aqui, né? Que aparece aqui. Que é o primeiro termo do lado direito da equação. Né, Guilherme? Se você se refere, eu acho que é esse termo aqui, né? Que é o termo novo que aparece na equação da conservação da quantidade de movimento quando o volume de controle acelera. Tá, é isso, né? Tá bom, Guilherme. Não tem problema que eu acabei de ver sua resposta aqui no... no chat, tá? De fato, esse termo novo que aparece aqui, esse termo novo que aparece aqui, vou pegar minha caneta aqui para escrever aqui na tela. Esse termo que aparece aqui, tá, novo, ele é realmente, unicamente relacionado ao volume de controle, tá? Relacionado à aceleração do volume de controle. Desculpa a letra aí, viu, pessoal? Tá bom? Então, essa é a resposta, tá? De fato, nesse termo aí, nesse termo, você analisa única e exclusivamente, né, a aceleração do volume de controle em relação ao referencial inercial, né? Imagine que você tem aqui o referencial inercial, tá? Tá bom? Aqui na mesa. Tá bom? Esse aqui é um foguete, tá? Que tem um jato de gás da combustão saindo pelo bocal exaustor, tá? A aceleração do volume de controle em relação ao referencial inercial que está aqui na mesa é computado a partir desse termo. Dúvidas sobre os exercícios caírem nos testes enviados? Então, Murilo, eu posso até comentar alguma coisa, tá? Só que é aí que tá, né? Isso aí vale nota, né? Isso aí vale nota. Então, e aliás, tem que entregar hoje, não é? Tem que entregar até daqui a pouco, eu acho. Então, é... Também que em cima da hora, né? Vocês poderiam ter feito essas perguntas durante a semana, os grupos, individualmente. Aliás, façam isso, tá? O Pedro, inclusive, ele tá aqui pra isso também, né? O nosso monitor, né? O Pedro, ele pode também tirar dúvidas ao longo da semana. Hoje já é o dia da entrega, né? Do teste, né? Mas alguma dúvida, assim, em geral, eu posso sanar. Qual que seria a dúvida, né, Murilo? É que o professor, acho que ele não quis nem dizer em relação aos testes em si. É que já fechou até o prazo. Acho que... Era uma dúvida geral que a gente teve mesmo. Eu acho que não, eu acho que não, viu, Murilo? Porque eu acho que eu coloquei o prazo até agora, mas eu acho que vocês ainda conseguem enviar durante a tarde, tá? Eu achei que o sistema mostrava isso pra vocês. Desculpa, então, mas vocês têm aí um prazinho aí de lambuja aí durante a tarde pra entregar. Eu acho que fecha 5 horas, uma coisa assim de vez, tá? Fecha 10h10, já fechou no caso. Não, não, tudo bem. Essa era a data da entrega, mas como eu falei, o sistema ainda aceita durante a tarde de hoje ainda uns retardatários, tá bom? Eu tô te avisando, tá? Tá bom? Ah, eu achei, professor, foi o que fiz a pergunta, eu achei que a gente realmente tinha que entregar até as 10h10, aí eu queria tirar uma dúvida que a gente ficou, mas que a gente... Mas tudo bem, não tem problema, a gente tenta resolver a dúvida. A gente pode tentar resolver a dúvida. O problema é que eu tô sem ele aqui agora, pera um pouquinho, eu vou fazer o seguinte. Ah, ele é da lista 5, professor. É um exercício da lista 5. Ah, é da lista 5? Sim. Então, beleza, deixa eu compartilhar aqui de novo, porque eu ia procurar, ia encher paciência de vocês procurando meus arquivos, por isso eu tirei a compartilhamento da tela, mas aí se é da lista 5, a gente acha facilmente. Pera aí. É o exercício 11. Tá, o 11, né? Esse aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Tá, você tem um jato, um jato d'água partindo de um bocal estacionário, vai de encontro malheta, curvado 90 graus, né? E se move pra longe do bocal com uma velocidade constante de 15 metros por segundo. O jato possui uma área de exceção transversal, a gente dá a área dele, 600 milímetros quadrados, uma velocidade de 30 metros por segundo. Determine a força do jato sobre a aleta. Beleza, qual que seria a dúvida? A minha dúvida é que eu queria saber se eu vou ter uma força resultante no eixo X, no eixo Y ou nos dois eixos? Então, vamos pensar juntos, né? Você tem aqui um jato, que vai, por exemplo, no horizontal, entendeu? E vai de encontro a essa aleta que está curvada em 90 graus, tá? Pensa comigo, ó, 90 graus. Lembra daquele filme que eu passei, acho que na aula passada, ou retrasada, onde eu mostrava ali o acoplamento da conservação da massa, energia e quantidade de movimento, que tinha uma mangueira, jogava um jato d'água sobre um aparador? Essa aleta pode ser vista como um aparador, né? Certo? Pode ser vista como um aparador. Então, aí vem a pergunta, né? Pensa comigo, ó, o jato está na horizontal, né? Pode estar em qualquer direção, mas, bom, o que importa é que a aleta faz o jato divergir em 90 graus, certo? Em relação à sua direção original, correto? E aí eu pergunto, né? Qual a força do jato sobre a aleta, né? Essa força, ela tem que ser equacionada na direção X, né? Primeira coisa, né? Note que você só tem fluxo de quantidade de movimento entrando no volume de controle, né? E não tem saindo, tá vendo? Na direção X, né? Em outras palavras, toda a quantidade de movimento do jato é transferido para a aleta, tá? Nesse caso, na direção X. Tá bom? Na direção Y não te interessa, entendeu? Na direção Y, basicamente, você teria a anulação completa das forças, né? O único problema desse exercício é que o bocal tem uma velocidade constante, entendeu? Então você tem que trabalhar com fluxo máximo e com velocidades relativas. Tá? Eu não sei se eu respondi sua dúvida. Seria mais ou menos assim o problema, né? A caneta aqui seria o jato, né? E, por exemplo, o meu celular aqui seria a aleta, né? Só que ela está se movimentando. Ela tem um certo movimento, né? Tá? É, o professor, e se, por exemplo, aí eu acho que foi uma interpretação minha, mas, por exemplo, se ele desvia esse jato em 90 graus? Isso. Pés de, tipo, só o jato bater nessa parede, assim, sei lá, se ele desviasse o jato em 90 graus, aí eu teria uma força em Y? Aí que tá. Você não vai ter força em Y, porque pensa comigo, ó. Vamos desprezar a força de campo, tá? Vamos pensar só em forças relacionadas a fluxo de quantidade de movimento, beleza? Que seria a segunda integral do lado direito da equação da conservação da quantidade de movimento. Nesse caso, não temos aceleração do volume de controle, então a gente pode desprezar aquele termo que o Guilherme teve dúvida a respeito no começo da aula. O que acontece, ó? Seja qual for a direção, mas a gente pode colocar na horizontal, tá acontecendo isso. O jato tá vindo aqui, por exemplo, na horizontal, caso seja, e aí você tem um jato, por exemplo, que sobe em 90, fazendo 90 graus, e um que desce em 90 graus. Vamos pensar que o problema seja bidimensional. Pode ser só em X e Y. Então ele acerta aqui, ó, desprezando força de campo, que realmente, nesse caso, são desprezíveis. Você tem um jato ascendente e um jato descendente. Você concorda? Você concorda que o jato vai fazer assim? Ele vai bater e vai subir aqui, vai descer aqui? Se for bidimensional, se for duas dimensões. Se for três dimensões, não é tão diferente assim, em relação a essa simplificação que eu tô fazendo. Então o que acontece? Olha só, você teria uma força relacionada a fluxo de quantidade de movimento na vertical, subindo, causando, sim, algum tipo de transferência de quantidade de movimento, só que note, você vai ter a mesma coisa pra baixo aqui, ó. Essas duas forças se anulam, entendeu? A de cima e pra baixo se anulam. Então em Y, tá zerado o balanço de força, entendeu? Entendi. E se, por exemplo, fosse uma tubulação e todo o meu fluxo fosse direcionado pra cima? Aí eu teria uma resultante na vertical. Aí teria. Mas aí seria difícil fazer isso nessa condição. O que eu já dei em prova, em provas passadas, o que eu já dei foi isso aqui, ó. Não 90 graus, mas eu coloco, por exemplo, a 30 graus aqui, ó. Eu faço assim, entendeu? O jato, ele vem e atinge a aleta desse jeito. Aí você tem, talvez, aqui um ângulo de 30 graus, por exemplo, entendeu? O que que acontece? Aí, meu caro, aí você tem uma parte do fluxo que sobe e uma parte que desce. Tô entendendo? Se não tiver 90, por exemplo, se tiver 30 graus aqui em relação à horizontal, ou 60, entendeu? Não interessa. Mas fora do 90 graus aqui, ó. Ou poderia ser assim também, né? Poderia ser um ângulo negativo, mas pensa aqui, ó, comigo, desse jeito aqui, ó, porque é um exercício que eu já dei. Aí, cara, complica. Porque aí você tem uma parte que sobe e uma parte que desce. Como é que você resolve isso? Porque a quantidade de vazão que eu tenho subindo provavelmente é maior do que a que eu tenho descendo. Dá pra ver isso, não dá? Aí, cara, você tem que usar a conservação da quantidade de movimento acoplada com a conservação da massa. Você tem um sistema pra resolver. Entendeu? Certo? Entendi. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Esse exercício da letra... Oi, pode falar. Perdão. Nesse exercício que o senhor comentou, que escorria pra baixo também, não seria igual aquele exemplo do slide, que ele direciona tudo. Ele seria meio que uma... como se fosse uma parede que permitiria escorrer por baixo também. Isso mesmo. Você fala o exemplo do filme, né? Daquele filminho que eu passei, você disse? Ah, sim. Lembrei, lembrei. Já sei o que eu estou falando. Aquele que seria uma pazinha que se movimenta, né? Seria, por exemplo, uma pá de turbina, tá? Então, nesse caso, seria diferente, completamente diferente. Naquele exercício que a gente analisou aqui, você tinha uma coisa assim, digamos, é como se fosse assim. Você está aqui com a sua letra, por exemplo, a uma certa angulação, e aí o jato atinge aqui, assim, desse jeito assim. Entendeu? E aí ele sobe, só tem uma direção pra ele ir. Na verdade, note que o jato, justamente pra evitar esse confronto, o jato atinge a placa, olha, no mesmo sentido horizontal, só que a placa depois é que tem uma inclinação, entendeu? Então, pra evitar essa discussão, o jato, ele atinge a placa que já se encontra na direção horizontal, entende? Que é o caso do exercício que eu dei em sala de aula. Nesse caso que eu estava citando agora, conversando com teu colega, é diferente. Você tem, por exemplo, uma alheta, olha só, no caso do exercício da lista cujo jato atinge a 90 graus, isso tem relação com o exemplo que eu dei de forma qualitativa através daquele filme, que está numa das minhas aulas, é um filminho, tá? Lá da, 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 da Universidade de Iowa, tá? Clássicos. Agora, a outra questão é essa, é quando ela está inclinada, olha, mas o jato está atingindo aqui no meio, assim, entendeu? Não está entrando por aqui, por baixo, igual no caso do exercício que eu dei em sala. não está entrando aqui, ó, na mesma direção da placa, de orientação da placa, está atingindo assim, ó, com angulação diferente. O jato, por exemplo, estaria na horizontal e a placa teria uma angulação qualquer, que pode ser 45 graus, 30 graus, 60, entendeu? Nesse caso, pensa comigo, fisicamente, você acha que a água só vai sair por cima, no caso desse? É de se esperar que uma pequena vazão desça também, entendeu? Há um desvio realmente do jato. Por quê? Porque pensa bem, quando é 90 graus, a vazão que sobe é igual a vazão que desce, eu já expliquei isso, não expliquei? Agora, pensa comigo, na hora que eu começo a fazer isso aqui, o que acontece? Começa a sair mais por cima do que por baixo, mas continua descendo, entendeu? Esse é um problema, como eu já disse, que só com a quantidade de movimento não dá para resolver. Você precisa da conservação da massa. E ainda por cima, você precisa daquilo que eu dei em sala de aula, sala de aula é ótima, aquilo que eu dei em AD, entendeu? Que é o seguinte, pela equação da conservação da energia para escoamento invícido, que a gente chama também de equação de Bernoulli, nesse caso, entendeu? Você tem que saber também outra coisa importante, que a velocidade do escoamento que está saindo por cima é igual à velocidade do escoamento que está saindo por baixo. A velocidade, isso pela equação de Bernoulli, você tem isso. Não a vazão. Entendeu? A velocidade é igual, mas não a vazão. Entendeu? Em outras palavras, a velocidade em cima é igual à velocidade embaixo, só que a área de sessão transversal do jato que sai por cima é maior que a área de sessão transversal do jato que sai por baixo, o que implica uma vazão menor por baixo do que por cima. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Entendeu? Certo, professor, obrigado. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui no chat, antes de alguém abrir o microfone. Deixa eu só ver aqui, parece que tem mais algumas perguntas aqui que eu perdi. Não, acho que já passei, peraí, tem uma pergunta aqui do Guilherme, de novo, hipótese de perfis uniformes implica em velocidades constantes? Guilherme, a hipótese do perfil uniforme implica em velocidade constante na área permeável, na área da superfície de controle. Entendeu? Ou seja, na área, na superfície de controle, na entrada dela, ali, qualquer ponto que você pegar na área permeável, a velocidade é constante, o vetor velocidade. Só que na superfície de saída, por exemplo, a velocidade pode ser bem maior. Entendeu? Ou pode ser bem menor, não interessa. A velocidade pode variar. A velocidade do escoamento pode variar enquanto ele passa pelo volume de controle, enquanto ele atravessa, esse fluido atravessa o volume de controle. entretanto, a hipótese da uniformidade implica que na área permeável, na área, está entendendo? Na área, na área permeável, a velocidade é uniforme, ela é constante. Exatamente, Andrade, nesse exemplo, que eu dei da letra inclinada, as incógnitas seriam as áreas. Muito bem observado. Justamente pelo, porque nas áreas, exceção transversal, está implicitamente embutida a informação da vazão, que é dividida por cima e por baixo. Você sabe da conservação da massa, que é velocidade vezes área. Consequentemente, se as velocidades são iguais e as vazões são diferentes, o que tem que variar? As áreas. Então as áreas passam a ser incógnitas, bem observado. Gustavo, então vamos lá, quando podemos considerar em desprezar a taxa de variação da quantidade de movimento? Olha, a questão de você considerar a taxa de variação da quantidade de movimento zero, entendeu? Eu imagino que você se refere, só para conferir, eu imagino que você se refere, vamos pegar uma equação aqui num formato um pouco mais simples. Imagino que você se refere ao termo transitório da conservação da quantidade de movimento, certo? Só para a gente, para ver se a gente está falando a mesma língua, né? Língua, né? Você está falando desse termo aqui, é isso mesmo? Do termo transitório da conservação da quantidade de movimento? Tá bom, Gustavo, então é o seguinte, toda vez que você tiver regime permanente, entendeu? Toda vez que você tiver regime permanente, ou seja, quando não houver variação de nenhuma característica, nenhuma propriedade do escoamento, com o tempo, com o tempo, esse termo é desprezado. Por quê? Porque esse termo, ele só é... O que aconteceu aqui? Estou tentando usar minha caneta, mas deu errado, pessoal. Foi mal. Deixa eu tentar de novo. Toda vez que você puder considerar que o regime é permanente, esse termo pode ir embora, tá? Isso é quando eu tenho regime permanente, tá bom? Nossa, mas eu estou muito ruim para escrever aqui, cara. Pelo amor de Deus, ó. Esse professor amador de EAD, eu vou te falar um negócio, viu? Então, olha só, quando tiver regime permanente, você pode cortar, tá? Beleza. Primeira coisa. Então, por exemplo, naquele caso, naqueles casos que eu mostrei para vocês, como exemplo, que são... Onde que é regime permanente, por exemplo? Ó, quase todos os exemplos que eu dei. Nesse exemplo aqui do cotovelo, regime permanente. Nesse exemplo aqui do escoamento em torno de cilindro imerso, regime permanente. Corta o termo transitório. Esse caso aqui da bomba, que estava acelerando, não sei se vocês perceberam que nessa bomba, é como se ela estivesse sendo acionada, né? Esse exemplo, três, ele se refere a um acionamento de bomba, né? Ela está acelerando. Tem muitas máquinas que são assim. Você precisa dar um... Ela precisa de um certo tempo para chegar no RPM, né? De operação, ou seja, no regime permanente. Então, nesse exemplo, você está analisando o acionamento da bomba. Nesse caso, não. Nesse caso, é transitório. Então, esse termo fica. O termo local, aceleração, ele fica. Não pode expressar. Outro exemplo, esse daqui. Opa, a letra está se movendo. Está se movimentando com 30 metros por segundo. Porém, eu transfiro o meu referencial para a letra, que seria o referencial não inercial. Eu estou viajando junto com ela. Então, se eu estou indo junto com ela, se eu estou viajando junto com ela, para mim, ela está parada. Então, para mim, é regime permanente. Para mim, eu sou observador no referencial não inercial. Então, corta esse termo. Corta o termo transitório. Entendeu? Agora, nesse caso aqui, é o mais complicado, que é o caso do foguete. No caso do foguete, como vocês viram quando aplicaram a conservação da massa para resolver, para a conservação da massa é claramente um problema de regime transitório. Ora, a massa do foguete está diminuindo ao longo do tempo, porque está queimando combustível. Há uma taxa de 150 quilos, desculpa, há uma taxa de 10 quilos por segundo de combustível. Entendeu? Só que quando eu fui analisar a conservação da quantidade de movimento, entendeu? Não é que era regime permanente, nesse caso. Nesse caso, não era regime permanente, de fato. O que eu fiz foi desprezar a variação da quantidade de movimento dentro do foguete. Entendeu? Porque ou combustível não queimado está parado, se tem velocidade zero, não tem quantidade de movimento, ou porque a aceleração que eu tinha dos gases da combustão lá dentro, essa aceleração ocorria apenas no espaço e não no tempo. Então, quando eu fui analisar a derivada parcial no tempo da variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle, eu pude zerar o termo. ainda que não seja regime permanente, seja regime transitório. Entendeu? Para a análise de quantidade de movimento, entendeu? Todos os termos lá que compõem a quantidade de movimento não variavam, digamos, ou eram zero ou não tinham variação no tempo. Essa que é a questão. Eu tinha aceleração, sim, lá dentro de uma massa, só que com variação no espaço. O Júlio está perguntando o seguinte, eu tenho uma dúvida sobre a aplicação da prova, né? Tudo bem, vamos lá, é para isso mesmo essa aula. Se eu descrever todas as hipóteses que eu estou considerando naquele exercício, eu posso escrever a equação na forma simplificada, direto, sem explicar como ela foi simplificada? Pode, Júlio? Pode. Se você é colocar todas as suas hipóteses simplificadoras e você apresentar a equação, por exemplo, nesse formato aqui, que é a hipótese fundamental, por exemplo, se for um problema de quantidade de movimento, se for um problema de quantidade de movimento, a equação governante é essa daqui, tá? Essa é a equação governante. Você teria que partir por ela, certo? Só que, por exemplo, se você já falar, olha, pera lá, meu problema é em regime permanente. Primeira coisa, é um problema em regime permanente. Se é um problema em regime permanente, o que acontece, ó? Esse termo aqui já vai embora, regime permanente, tá? Você vai dizer mais, você vai dizer que, por exemplo, o escoamento, ele é uniforme, na entrada, porque agora, essa segunda aqui, esse termo aqui, que sobra, ele é um termo que se refere a fluxo de quantidade de movimento. Notem que isso aqui é uma integral dupla, né? Isso aqui seria uma integral dupla, aqui, ó. Integral dupla, onde eu tenho aqui, né, V, eu tenho aqui, Rho, aí eu tenho o V aqui de novo, fazendo produto escalar, entendeu? Só que agora aqui, ó, eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho DX, DY, vetores DX, DY, tá? Aqui, ó. São vetores também, mas é DX, DY, isso aqui é uma integral, tá horrível, né? Isso aqui é uma integral dupla, aqui, ó. Entende? Na superfície que eu tô analisando, não é volume como anterior, tô analisando na superfície, entendeu? Então, o que que acontece? Nesse caso, entendeu, que eu tô analisando uma integral de superfície, é ali que eu tenho que verificar se o perfil é uniforme. Se ele for uniforme, então, e ainda por cima for um fluido incompressível, o que que é o interessante? que tudo isso aqui, que tá aqui, ó, pode sair da integral. Entendeu? Isso aqui pode ser retirado da integral aqui, ó. Entendeu? Pode ser retirado da integral. Então, olha aqui que eu usei. Regime permanente, escoamento incompressível, escoamento uniforme, entendeu? E quando eu posso fazer tudo isso, aí, meu caro, como é que fica a expressão? Ela fica assim, ó. Ela fica assim. Entendeu? Se você fizer as hipóteses adequadas, entendeu, pra aquele problema específico e apresentar a equação desse jeito, entendeu, eu considero correto. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Sobre, era de um exercício mais antigo, mas, o senhor resolveu com a gente um exercício sobre uma turbina eólica, em que, a gente considerava que as perdas estavam todas no cálculo da eficiência. Então, a gente considerava que a perda de carga do sistema, ela era zero, né? Pra equação de conservação de energia. É, esse exercício, eu tenho a impressão que eu resolvi ele também com vocês, né? É, esse exercício é o seguinte, né? Nesse exercício, eu faço uma consideração que é a seguinte, que realmente todas as perdas vão estar na eficiência, né? Então, eu não estou considerando nenhuma perda associada, pelo menos, em primeira mão, né? A aplicação da equação da conservação da energia. Note, que pra eu chegar na eficiência da turbina, eu consigo fazer isso, tá? Mas eu não conseguiria, por exemplo, aplicar a mesma abordagem pra chegar, por exemplo, na força exercida nesse mastro. Entendeu? Esse é um exercício interessante, viu? É interessante você ter colocado, porque é uma coisa que eu posso cobrar em prova, viu? Porque nesse exercício eu não cobrei essa força aqui, ó. Agora eu poderia cobrar, entendeu? Já que vocês já viram a aplicação da equação da conservação da quantidade de movimento, que eu não... Era necessária, né? Era necessário esse conhecimento pra poder resolver esse exercício completamente. Porque esse exercício tem duas partes, na verdade. Uma, realmente, é a eficiência da turbina eólica na conversão de energia cinética do vento em energia elétrica, né? E a outra parte é realmente que força é essa que tá agindo sobre o mastro. Aí, meu cara, eu tenho que saber esse V2 aqui, ó. Eu tenho que saber esse V2. Então, o que acontece? Quando eu aplico... Opa! Quando eu aplico a conservação da energia e considero que toda a minha energia cinética, relacionada a esse termo aqui, ó, toda a minha energia cinética, entendeu? É convertida, digamos assim, em energia de eixo, entendeu? Eu tô computando o denominador da expressão que define a eficiência de máquinas. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô computando esse denominador... Opa! Tô computando esse denominador aqui, ó. Entendeu? Digamos que isso aqui seja a expressão de eficiência, né? Eu acho que eu uso ETA, às vezes, né? Que tá ETA, confusão aí de nomenclatura, mas... Aqui, aqui... Quando eu considero que toda a energia cinética que eu tenho chegando na turbina eólica é o meu denominador, entendeu? Eu tô tranquilo, eu tô a favor da segurança, porque, de fato, aquele vento tá chegando na turbina eólica, você concorda? Naquela determinada velocidade. Essa é toda a energia que eu tenho chegando ali, cara. Então, essa é a minha entrada de energia da minha turbina. A saída, a saída, cara, aí a saída já entra segundo a lei da termodinâmica, aí já entra todas as suas perdas, aí na eficiência da pá, entra o atrito no eixo, entendeu? Da própria turbina, entra um monte de coisas. Só que, bom, nesse exercício eu te dei o que saiu. O que saiu é o quê? O que é útil? Tá lá no exercício, se não me engano, é 0,4 kW, se não me engano. Ou 0,4 megawatt, eu não lembro agora. Esse é o numerador. E aí, aí note que no conceito de eficiência, tudo que foi perda ficou, digamos assim, resolvido através da definição de eficiência. não lembro agora do exercício, não lembro agora do exercício, mas eu acho que isso foi dado aqui. É, 0,4 kW que ela está produzindo, isso é o que ela entrega, é o que está saindo, é o útil dela, entendeu? Está ok? Então, na segurança, como a situação de máximo seria usando todo o vento, então a gente poderia fazer essa consideração, né? Aí que está. essa eficiência que está sendo computada nesse exercício é a eficiência para a condição mínima de funcionamento da turbina. Ou seja, ela começa a funcionar em uma certa velocidade de vento, que é 11,3 km por hora, entendeu? Abaixo disso, ela nem se mexe, entendeu? Abaixo disso, ela nem se mexe. Então, a 11,3 km por hora, entendeu? Digamos, de acordo com o que foi colocado aí, ela começa a se movimentar e começa a gerar energia elétrica, entendeu? Começa a funcionar como turbina eólica. Mas essa eficiência que a gente computou aí para essa situação. Por exemplo, se eu tiver com vento de 30 km por hora, pode ser que a eficiência seja outra. Entendeu? Pode ser que a eficiência seja outra. Tá certo? Beleza. Beleza. Obrigado. E uma outra dúvida, professor. No último exercício que a gente resolveu do foguete, o nosso volume de controle, ele vira um referencial não inercial, né? Olha, muito bem observado. Nesse exercício aqui do foguete, acontece exatamente isso. A gente coloca o nosso referencial no foguete. Então, por exemplo, aqui o nosso foguete, tá? Aqui o nosso foguete. Aqui na mesa está o referencial inercial, tá? Só que o que acontece? Para eu computar esses 700 metros por segundo aqui, de velocidade na saída do foguete, pelo bocal exaustor, entendeu? Eu coloco um referencial no foguete. E esse referencial, ele é não inercial. Então, muito bem, exatamente. você computa tudo como se você fosse o astronauta, entendeu? Você computa a velocidade de saída como se você fosse o astronauta, como se você estivesse junto com o foguete, entendeu? Para você corrigir o balanço de forças, para levar em conta a força associada à aceleração de uma massa, é que entra aquele termo novo, que é esse daqui, ó. Não apareceu. Esse aqui, ó. Entra esse termo novo aqui, tá aqui embaixo. Para computar a aceleração do foguete em relação ao referencial inercial. Esse daqui, ó. Esse é o cara novo que entra. Agora, para computar a velocidade dos gases de exaustão, estão atravessando o volume de controle, que é essa velocidade aqui, entendeu? É relativa. Aí é relativa e é relativo ao referencial não inercial. Muito bem. Então, aí eu fiquei com uma dúvida, porque quando a gente calcula o peso do foguete, a gente usa a gravidade normal, né? A gente não teria que fazer uma correção na gravidade por causa do referencial seno inercial? Não, nesse caso, não. O termo que aparece aqui, deixa eu abrir de novo. O termo que aparece aqui, de força, tá vendo? Esse termo de força que aparece aqui, entendeu? É em relação ao referencial inercial? Ele tá, então, aí que tá. É relativo às forças que estão agindo no volume de controle, entendeu? Externas. Poderia ser um arrasto, poderia ser uma, por exemplo, uma força peso. Note que, independentemente do referencial, entendeu? Independentemente do referencial, a massa do foguete vai continuar sendo uma constante para um instante de tempo dado, entendeu? Ele vai continuar tendo a mesma massa, tá? E o G vai continuar sendo a mesma constante, de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, você não tem que se preocupar com o referencial, tá bom? Certo. Beleza. Beleza. Obrigado, professor. Ô, professor. Eu teria uma dúvida sobre a equação da quantidade de movimento. Por exemplo, se a gente tem um volume de controle, a massa dele está diminuindo com o tempo, mas esse volume de controle não está acelerado e nem tem uma velocidade. Essa velocidade do termo transiente aqui, seria a velocidade de todo o volume de controle ou só na superfície de saída. Você fala, deixa eu ver se a gente está falando a mesma língua. Deixa eu utilizar aqui a canetinha de novo. Você está falando desse termo aqui, do termo local. Esse termo é um pouco complicado para análises de quantidade de movimento, porque muitas vezes ele tem sim um valor, mas é um pouco sutil. Você não deve jamais confundir com o termo anterior, aí à esquerda, que é o termo que se refere à aceleração do volume de controle em relação ao referencial inercial. Nesse caso, desse termo que está aí circulado em vermelho, você está computando como que, no tempo, varia a quantidade de movimento em todo o volume de controle. Note que essa integral de volume, que é uma integral tripla, ela está, primeiro, somando toda a quantidade de movimento do volume de controle, aí você analisa isso no instante de tempo. Depois ele soma de novo, você analisa no próximo instante de tempo. Só que faz esse delta t tender a zero, você tem uma derivada. Entendeu? Mas o que você está fazendo é isso. A cada instante de tempo, a cada delta t, você está verificando se a quantidade de movimento do volume de controle variou. A quantidade de movimento, lembre-se, é massa vezes velocidade. Só massa sozinha não serve, só velocidade sozinha não serve. Tem que ser esse produto de massa vezes velocidade. Quer ver um exemplo onde isso acontece? Onde acontece variação da quantidade de movimento no volume de controle, onde esse termo não é zero e ele tem que ser computado porque ele é relevante. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês rapidamente aqui, na pós-graduação. Ih, agora complicou, hein? Porque está tudo assim do jeito que o Google me entregou. Deixa eu ver qual aula seria. Espera lá, espera lá. Ah, não, não, espera lá. Já sei onde que eu vou achar isso para vocês mais facilmente. Aqui, ó. Aqui. Muito bem. Então, tem um exemplo aqui que eu vou abrir. Eu resolvo ele na pós-graduação, tá? Não na graduação, que é esse daqui, que é o exercício da água viva, tá? O que acontece? Olha como é que varia a vazão no corpinho da água viva ao longo do tempo, ó. É dado por essa equação aqui, tá vendo? O que acontece? Durante um certo período, T, maiúscula de tempo, entendeu? Ela se contrai, esvazia o seu corpo, né? A água que estava contida no corpo da água viva sai, né? Você passa forma de controle em torno dela, né? Para você poder computar isso. Só que durante o mesmo intervalo de tempo, entendeu? Que seria, na verdade, esse intervalo de esvaziamento é T sobre 2, né? Aí, durante, novamente, T sobre 2, ela, durante o período de expansão, né? Ela preenche o seu corpo com água. Então, notem que a vazão aí está variando no tempo, entendeu? E o corpo dela tem tanto massa quanto velocidade variando no tempo. Essa equação te mostra isso, entendeu? Então, tanto do ponto de vista da conservação da massa quanto do ponto de vista da conservação da quantidade de movimento, ao longo do tempo, há variação. Nesse caso aí, entendeu? Você tem que deixar aquele termo, entendeu? Você tem que deixar aquele termo lá, que é o termo local da variação da quantidade de movimento, entendeu? E ele vai acarretar numa força, que é computado também no empuxo, entendeu? E é também uma parte da, digamos, da resposta de por que ela consegue se movimentar na água, tá? Daquele jeito que ela se movimenta, entendeu? É claro que também tem fluxo de quantidade de movimento, que acaba dando uma força resultante, o fluxo, né? Mas o termo de variação da quantidade de movimento no tempo, do volume de controle, também é significativo e é diferente de zero nesse caso. Tá bom? Esse é um exemplo. É completamente diferente do caso do foguete. Tem nada a ver com o caso do foguete. Tá? Entendi. Aí no caso a gente conseguiria computar essa integral por conta de ter a vazão em relação ao tempo no corpo da água-viva. Exatamente. Então quando a gente vem aqui, ó, quando a gente vem analisar a equação para resolver esse problema, que é essa daqui, essa daqui, é essa daqui que a gente usa, tá? O que acontece? Esse termo que é o termo, ó, o que acontece? Quando você tem fluxo de quantidade de movimento, por exemplo, imaginem, quando ela está contraindo o seu corpo, entendeu? Esse termo aqui é bastante significativo, entendeu? Você tem um jato saindo dela, entendeu? Você tem um jato saindo dela. Só que esse termo aqui também é, entendeu? O termo de fluxo, de variação, no tempo da quantidade de movimento, também é significativo, entendeu? Porque tanto, olha só que curioso, tanto esse termo aqui que a velocidade do fluxo está saindo, que está saindo, não é exatamente o que está saindo, porque aí você está computando o que está lá dentro, Digamos, durante o processo que ela está contraindo o corpo dela, aquela água que está lá dentro ela vai ganhando velocidade, entendeu? É isso que eu quero dizer. Dentro do corpo dela ela vai ganhando velocidade, entendeu? Vai acelerando dentro dela, por causa da contração, entendeu? Isso varia ao longo do tempo, porque a contração, entendeu? Não é uniforme, entendeu? Mas além disso, além disso, para completar, você também tem uma variação do que, ó, da massa que está lá dentro, entendeu? Porque está saindo, então está diminuindo a massa lá dentro e essa massa que está diminuindo está tendo a velocidade variando, tudo isso no tempo. E isso aí acarreta numa força, também, entendeu? Acarreta numa força. E note que não tem absolutamente nada a ver com o primeiro termo, o primeiro termo computa fluxo, o que sai do volume de controle, o que passa para fora ou para dentro, entendeu? Você tem que definir uma área para isso, uma área permeável, uma área de escape, uma área de entrada, entendeu? Agora, esse termo aqui não, esse primeiro aqui é diferente. Nesse primeiro, você está verificando, entendeu? Como que a quantidade de movimento computada dentro do corpo da água viva está variando ao longo do tempo. Você não está nem um pouco preocupado com o que está saindo ou o que está entrando. Ficou clara a diferença? Não, entendi sim, professor. Obrigado. Um exemplo desse tipo que eu já cobrei em prova para a graduação, no passado, entendeu? Mas nunca mais cobrei, que ninguém conseguiu resolver a questão, foi porque antigamente eu explicava isso na graduação. Mas não é que eu não, não é que eu desisti, é que eu acabei dando prioridade para outros tópicos na matéria. Mas eu já cheguei a dar isso e já cheguei a cobrar. Era o caso da pistola d'água, tá? Só da pistola d'água que criança gosta de brincar na piscina. A pistola d'água é um exemplo clássico também onde você tem as duas coisas, tem fluxo, quantidade de movimento para fora só nesse caso e você também tem variação da quantidade de movimento na pistola d'água, tá? É outro exemplo, só para ilustrar. Tá bom? Entendi sim, professor. Obrigado. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Parece que não, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma pergunta da Isabela aqui. Além de resolver as... A Isabela tem alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que não. Então, Isabela, o que eu proponho, né? Outra coisa. O Pedro marcou aquela aula com vocês já, não marcou? Uma aula para resolver exercícios? Já foi. E o Pedro, ele se propôs a resolver alguns exercícios um pouquinho mais elaborados. A gente discutiu isso, tá? Então, Isabela, uma das coisas é acompanhar a monitoria do Pedro. É hoje, né? Valeu, Jorge. Então, hoje, o Pedro, ele vai pegar alguns exercícios um pouco mais elaborados, tá? Para resolver com vocês. Tá bom? Essa é uma das coisas que eu acho que você tem que fazer. A outra é a seguinte. Vai no livro-texto, entendeu? Num dos exercícios resolvidos, não olha a resolução e tenta resolver, tá? Pega os exercícios... Os exercícios resolvidos que estão nos livros são exercícios escolhidos a dedo pelo autor. A dedo, entendeu? Pelo autor. Eu gosto muito do Fox e McDonald, tá? Para análise integral. E o Ribbler também, que eu estou usando como livro-texto também, ele é muito bom na análise integral, tá? Então, faz os exercícios resolvidos, mas sem ver a resolução, entendeu? Depois, você vai lá e pinça alguns dos exercícios propósitos do livro e faz, entendeu? E faz. Essa é a única forma que eu consigo aprender... Eu só aprendi mecânica dos fluidos fazendo exercício, entendeu? O professor, ele vem aqui para direcionar, para dar exemplos, para abrir a picada, entendeu? A facão. Depois, vocês é que tem que asfaltar esse negócio, essa estrada, fazendo exercícios. Me desculpem, é a única forma que eu conheço para aprender essa matéria. Então, Isabela, é isso. Quanto às minhas listas, é importante fazer também, porque ali você tem uma ideia do tipo de exercício que eu cobro em prova. Então, eu diria, minhas listas, exercícios resolvidos de vários livros, vários autores e alguns exercícios propósitos, porque também vocês não têm tempo para fazer só isso, né? Arthur, se as aulas estão sendo gravadas, Arthur, eu não combinei isso com o Pedro, viu? Eu não combinei. E eu acho que o Pedro não está gravando, tá? O Pedro não está gravando, tá bom? Esse é o problema, viu, Arthur? Eu acho que ele não está gravando, tá? Veja com ele, se o Pedro não se importar, ele poderia gravar, eu não vejo problema algum, tá bom? Se for o caso, depois eu incorporo na nossa playlist, para você poder assistir depois, tá? Resolve isso aí com o Pedro, que ele que está responsável por isso, tá? No Potter, é... Sobre, Giovanni, sobre fórmulas, olha, fórmula é um negócio que eu vou te falar, viu? É horrível, esse negócio de fórmula, o que você tem que focar é na base da coisa, entendeu? O que significa? O que está por trás da tal da fórmula, entendeu? Mas não tem problema algum usar o Potter, o Potter também é um dos livros que eu uso como referência, inclusive tem várias figuras que eu utilizo que são do Potter, tá? E... E, obviamente, eu cito, né, o autor, e é o seguinte, é importante você entender o conceito por trás da fórmula. Como é uma prova com consulta, o que eu sugiro? Escolha uma nomenclatura e vai com ela até o fim. Se você quer usar a nomenclatura do Potter, vai com ela até o fim que você não vai errar. Se você quer usar a nomenclatura do Hibbler, é semelhante à do Potter, vai até o fim. Se você quer usar a nomenclatura do Fox e McDonald's, usa essa e vai até o fim, entendeu? Não fica misturando o autor, tá? Essa é uma sugestão que eu dou. Quanto à nomenclatura, porque senão você pode se embananar, tá? Por exemplo, tem um livro do White, que eu acho que, não sei se está aí nas referências, o livro do White também é muito bom, só que ele já usa uma nomenclatura um pouquinho diferente. Aí eu já acho arriscado. Tá entendendo? Eu já acho arriscado. Então, assim, a questão da fórmula não é o adequado, assim, pegar essa fórmula, assim, o que importa é você ir na origem, né, de onde saiu aquela nomenclatura, e você entender isso, tá? Agora, se você quer realmente, não, eu vou usar essa nomenclatura, tudo bem, mas escolhe um autor e vai com ela até o fim. Ah, sim, Eduardo, as monitorias têm sido gravadas. Então, pronto, é. Viu? Quem foi que perguntou mesmo? Foi o Jorge, né? Não, foi o Arthur. Viu, Arthur? O Eduardo está avisando aqui que as monitorias têm sido gravadas, tá? Então, o que eu vou pedir? Não sei se o Pedro está aí hoje. O Pedro costuma participar da aula, tá? Se o Pedro estiver aí, viu, Pedro? Pedro, você me passa, então, essas aulas que eu coloco no YouTube, tá? Se não, eu vou pedir para ele, para ele fazer isso, eu vou colocar, tá? Tudo bem? Viu, gente? Então, é isso. Nossa, a gente já está falando há uma hora, não acredito. Não, 50 minutos, para ser exato, né? Vocês têm mais dúvidas? Mais alguma coisa que gostariam que eu comentasse? Ô, professor. Pode falar. Eu tenho uma dúvida do exercício 13, isso aqui, ele também caiu na lista. Aí, eu não sei se o senhor prefere que eu tire ela com o Pedro depois, ou... Deixa eu ver, espera lá, o 13? Espera lá que eu já abri essa lista, né? Eu acho que é essa daqui, né? É, na 5. 13. Ah, o 13 é o seguinte, cara, esse veículo está acelerando, né? Esse problema é o seguinte, a equação básica para resolvê-lo é a mesma que a gente usa para o foguete, tá? É a mesma que a gente usa para o foguete, o exercício que a gente fez aqui na aula, tá? Ele recebe esse jato, a traseira do carrinho funciona como um defletor, entendeu? O jato, ele deflete em 180 graus, né? Obviamente, há uma transferência de quantidade de movimento associada. Só que devido a isso, note, ele não tem uma força, como naquele exercício daquela palheta que se movimentava, ele não tem uma força que impede que ele acelere, para que ele fique com velocidade constante. Então, esse carrinho acelera, tá? Tudo bem, qual que seria a dúvida específica a respeito? Então, na hora que você vai resolvendo o exercício pela conservação da quantidade de movimento, chega um momento que você tem que integrar, né? Dos dois lados, para conseguir obter a velocidade do carrinho em função do resto. Eu não consigo definir quais são os limites de integração, porque, para mim, a velocidade, ela começa do carrinho em 1 e termina em 1 menos, em V menos U. Não, não, não. Ele parte do repouso. Ele parte do repouso. Então, um dos limites de integração é ter velocidade igual a zero, tá? Tá bom? Ele parte do repouso. Então, é... É, quando T é igual a zero, U igual a zero, tá? Ele parte do repouso. Assim, o jato... O problema começa quando o jato atinge o carrinho pela primeira vez, entendeu? Entendi. Entendi. É uma catapulta hidráulica que a gente fala, né? Seria o nome, né? Ele recebe esse jato e ele vai... Ele acelera, né? Ele vai sendo acelerado. O que eu posso te falar de... Alguma dica? Nesse caso, note que a quantidade de movimento dele não varia, entendeu? No tempo. Então, aquele... Foi desatenção minha mesmo. O resto tá tranquilo. Era só nesse... Ah, não. Então, beleza. Que bom. Aí é fácil. Mais alguma dúvida, pessoal? O exercício 9... Deixa eu ver aqui. O exercício 9 da mesma lista, né? Então, vamos lá. Exercício 9. Ah, esse exercício é bem legal, viu? É um clássico esse aqui. Bem interessante porque ele explica como é que funciona a turbina do avião, tá? Você tem aí uma turbina por acaso, só para o exercício ficar legal, ele te dá aí o código de uma turbina real da GE, né? Não sei se vocês sabem, viu, pessoal? Até pouco tempo atrás, teve um negócio muito interessante que a GE fez. Só para título de curiosidade. Eu prometo que eu gasto 30 segundos só para falar isso. A GE, ela abriu todos os planos de uma das suas turbinas. Totalmente. Toda engenharia, todo desenho técnico, toda engenharia de uma das turbinas da GE foi aberta para quem quisesse participar de um programa, né? Para tentar otimizar a turbina tendo como referência, né? A diminuição de peso e a diminuição de consumo de combustível. Olha que interessante. As turbinas, elas são projetadas, classicamente, elas sempre foram projetadas para maximizar o empuxo, né? E minimizar peso. Mas, principalmente, maximizar o empuxo. O consumo de combustível nunca foi um problema. Agora, com as questões ambientais, isso virou um problema. Com a questão do aquecimento global. Então, o interessante é isso que eu queria contar para vocês. Não é só que ela pediu para os engenheiros dimensionarem, engenheiros mecânicos, aeronáuticos, dimensionarem uma turbina que economiza o combustível. A novidade é que ela abriu os planos, né? Ela abriu o projeto para quem quisesse fazer. Eu achei bem interessante, realmente. Isso não costuma acontecer, né? Esses projetos, normalmente, são trancados a sete chaves, né? Mas, fechando esse parênteses, agora vamos voltar para a questão que foi a pergunta, né? Então, aí você tem a turbina da DGE, você tem aí o empuxo que ela produz, 52 mil é libra-força, no banco de prova. O banco de provas é assim, você coloca a turbina num túnel de vento, né? E você coloca ela lá funcionando e ela está conectada a um sistema mecânico tal que consegue, né? Computar o empuxo que ela produz, tá? E está aí. E combustível entra pela parte superior do motor, obviamente, né? Como é que funciona uma turbina? Entra ar, entra combustível e saem gases da combustão, certo? E dá a taxa também, 2% da vazão em massa da entrada de ar é combustível, de aviação, tá? E aí ele te dá uma série de dados aí no desenho e pede para você calcular a vazão de ar, tá? Eu acabei explicando aqui, o enunciado, caso alguém possa aproveitar isso também, tá? E aqui são os dados fornecidos, tá? Vamos lá, qual que é a pergunta a respeito dessa questão? Vamos tentar especificar essa pergunta um pouco melhor. Deixa eu voltar aqui, opa. Quem perguntou foi a... Opa. Quem tá... Eu acabei perdendo quem perguntou, não sei se foi a Isabela... Não, foi o Andrade, Andrade. Foi o Andrade, né? Então, Andrade, qual que seria a pergunta específica a respeito desse problema que você gostaria de fazer, né? Explicar o 9? Como assim? O que que eu posso te ajudar, né? Pensa comigo, né? É um problema de que você precisa de conservação da massa e conservação da quantidade de movimento, né? Você tem um jato entrando na horizontal de ar, né? E você tem um jato saindo na horizontal de gases da combustão a uma velocidade altíssima, né? E você tem um jato entrando na vertical, entendeu? Que é do combustível, entendeu? Note que esse jato aqui que entra na vertical ele influencia na conservação da massa, mas não na quantidade de movimento na horizontal. Entendeu? Porque se ele te der um empuxo, o empuxo se dá na mesma direção da entrada de ar. Entendeu? Então aí você vai ter que resolver um sisteminha aí, tá? Juntando a conservação da massa e a quantidade de movimento. O empuxo ele já te deu. Que a força externa agindo sobre ele. Peso, você não tem que se preocupar, porque o peso estaria na vertical. Então assim, como eu estava dizendo, né? Opa. Esse daqui, né? Então é isso, né? Ele tem... Ele te dá depois áreas em termos de você calcular a velocidade, te dá... Por exemplo, a velocidade aqui você não tem. Tem, tem. Ele te dá a velocidade na entrada e a velocidade na saída. Com a área você tem a vazão, né? Te dá a pressão, né? Na saída, a pressão na entrada atmosférica, zero, né? E aí tem combustível entrando em Y aqui, né? Te dá o empuxo, né? E aí é isso. Você precisa equacionar essas duas expressões, né? Quantidade de movimento e massa, tá? Pra chegar na... O que ele tá pedindo. Se não me engano, o que ele pede é a vazão, né? A vazão. Aí qual o problema? A vazão de ar, né? Por que que é... E ele te dá só uma porcentagem, né? Por que que você precisa da conservação da massa? Porque você vai acabar ficando com mais incógnitas que equações, né? Você vai ter um problema... Você não sabe qual é o fluxo de quantidade de movimento, porque você não sabe a vazão, entendeu? E você não sabe também qual é a massa de ar que entrou, entendeu? Então você tem duas incógnitas aí. Como é que resolve? Ora, monta um sisteminha, duas incógnitas, duas equações. Quais são as equações? Quantidade de movimento e conservação da massa. Beleza? Sim, o empuxo, nesse caso, né? O empuxo, né, da turbina é da... Não, é aí que tá, né? Pensa comigo, né? Como é que funciona isso? Passa um volume de controle aqui em torno aqui da sua turbina, né? O que você acha? O ar está acelerando de um para dois. Ele está acelerando da direita para a esquerda, né? Acelera com toda a força, né? O que acontece? Pensa comigo, né? O... O... O que que seria... Qual seria a reação, né, da... Né, desse sistema sobre o volume de controle? Imagine que eu estou prendendo o volume de controle com duas... Dois aparadores, assim, entendeu? Dois aparadores. Estou segurando ele, tá? O volume de controle está aderido como se fosse uma malha na turbina. Uma situação como essa. O que você acha? A turbina, ela tende a se deslocar da esquerda para a direita, entendeu? Da esquerda para a direita. O volume de controle, então, segura, faz uma força de reação da direita para a esquerda, entendeu? Essa é a força de reação que tem que entrar na equação, tá? Essa é a força de reação que tem que entrar na equação. O empuxo, realmente, é da esquerda para a direita. Entendeu? Da esquerda para a direita, que é o empuxo. Bom? Bom, Esse é um exercício clássico muito interessante, tá? É interessante vocês resolverem esse exercício para vocês terem uma ideia, né? Do empuxo que você pode produzir em uma turbina, tá? E é realmente uma coisa fantástica. Outra informação interessante que o professor de termodinâmica talvez já tenha passado é que esse princípio da turbina gás também é utilizado para gerar potência de eixo, viu? Para gerar potência de eixo, porque você numa área muito pequena, você consegue produzir uma quantidade muito grande de energia, tá? Através do processo de combustão que ocorre na turbina. Um exemplo é, por exemplo, a forma como se gera energia elétrica numa plataforma petrolífera. Viu, gente? Se usa mais ou menos esse equipamento. Uma turbina gás. Na termodinâmica seria o ciclo Brynton, que seria o ciclo Carnot para essa máquina, né? O ciclo Brynton. Vocês encontram isso nos livros de termodinâmica. O que acontece? É exatamente isso. É você, através de um processo de combustão, através de entrada de ar no canal de admissão e um processo de combustão na câmara de combustão, você produz uma conversão de energia química em térmica muito grande. Em termos energéticos, né? Você tem uma produção de energia térmica muito grande, né? E por um dado de tempo, uma potência muito grande. E aí você pode usar essa energia para produzir empuxo, que é o caso da turbina do avião, ou para produzir trabalho de eixo. Entendeu? Para produzir trabalho de eixo. E esse eixo pode estar conectado a um gerador de energia elétrica. Na plataforma petrolífera, como eu já disse, a energia elétrica é produzida dessa forma. A área, né? O metro quadrado numa plataforma petrolífera, vocês podem imaginar a fortuna que custa, né? Por isso que eles usam uma turbina a gás, que ocupa pouco espaço, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, já tem mais de uma hora que eu estou conversando, eu acho que eu já estou cansado, vocês também devem estar. Se não houver nenhuma dúvida, a mais, eu acho que eu vou parar por aqui, eu acho que foi proveitosa a aula, né? Recebi várias perguntas, espero que tenha ajudado. Não percam a aula com o Pedro, os exercícios, né? O Pedro vai dar para vocês, aproveitem para tirar mais dúvidas com ele. Qualquer coisa, eu estou por aqui, eu posso responder a dúvidas por e-mail também, tá? E a gente se encontra, então, na quinta-feira, né? Às dez para as oito, né? Como vocês já sabem, para a aplicação da segunda prova, da prova dois, tá? Já enviei as instruções, né? Não houve qualquer tipo de emenda ou correção quanto às instruções, então é aquilo que está valendo, tá bom? E para quem não entregou a lista, que tinha que ter entregue hoje, né? Parece que tem, eu botei lá no Moodle, eu botei um tempinho a mais aí para os retardatários, eu acho que dá para entregar até as cinco horas de hoje, para quem não entregou ainda, mas talvez você já tenha entregue, né? Todos vocês, ótimo. Se concentrem na prova, para estudar para a prova, tá bom? Beleza? Então eu vou parar por aqui, tá? Bons estudos e até quinta-feira. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.